E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Muita gente já perdeu a mão pessoalmente com você de achar que te conhecia e de achar que era muito íntima sua por assistir seu conteúdo. Inclusive essa coisa assim de assédio mesmo, de tipo, eu fazia tanta brincadeira de, ah, vou mostrar o peito, blá, assim, né? Principalmente quando eu era bem mais jovem, assim, muita brincadeira. Então, eu já tive muito caso de tanto fã, menina, menino que chegava, tipo, pegando no meu peito, checarando na minha bunda, passando a mão em mim, eu ficava meio, nossa, calma aí. Mas é que era isso, era tanta intimidade, a gente criava um laço tão forte e era tão nessa vibe de brincadeira o tempo todo e muito, né, abrindo tudo a minha vida, as pessoas realmente sentiam que elas tinham o direito de passar de qualquer barreira comigo, que nem existia barreira, sabe? Então, já aconteceu de tudo, desde romper os limites, desde essa coisa de calma, pera, galera, tem... Vamos estabelecer limites, né, calma. Até... Enfim, de acabar sendo invasivo, assim, ou de muito passional, de me morder, de me dar tapa, de... Oi? Aham, juro. Nossa. Nossa, no final de peça, tipo, meu Deus, você existe, eu não acredito. Pá, me vira um tapa na cara e eu, tipo, em choque, assim. Juro? A pessoa ficou em choque e não... Meu Deus, você é de verdade, ela me apertava. Nossa, já levei soco no meio de... Mas não soco, assim, sabe? Era a pessoa tentando alcançar... Foi o hater, né? Foi o hater, vamos lá. Mordida na bochecha, foi o hater. Não, mas é de tentar passar pelos lugares e daí multidão e coisa, depois de peça. E aí acabava me machucando, me arranhando, apertar, abraçar, sabe? É muito doido, assim. É um carinho bem passional e muito intenso, que eu já vivi, assim, muitos momentos disso. Foi muito difícil essa transição de ter um público gravando apenas no seu quarto e aí depois você resolveu, sei lá, você lançou livro e aí foi fazer lançamento. Aí você foi para peça, foi para teatro, recebeu o público, assim, em massa. A minha carreira, assim, ela é atípica e ela não foi planejada. As coisas foram acontecendo, eu fui tendo oportunidades muito legais, muito interessantes. Eu sou muito grata por tudo que me aconteceu, assim, inclusive as coisas ruins e os momentos, sabe? Que eu passei por dificuldades internas, mentalmente, eu lidando com as minhas próprias questões, até de hater, essa coisa. Porque isso me transformou em quem eu sou agora, assim, sabe? Tudo isso foi muito necessário para acontecer hoje, enfim, para a gente estar aqui agora falando sobre tudo isso. Então, foi uma construção, assim, inesperada, digamos, né? Todo o caminho não teve uma estratégia, sei lá. Eu vejo que tem pessoas que têm uma carreira com estratégia, com muitos planos e tal. Objetivos traçados. É, o meu foi a coisa que foi acontecendo, né? A coisa no YouTube, totalmente.